Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma Sacada Quântica. Espero que você esteja colocando em prática esses conteúdos. Se gostar, deixe sua curtida, deixe também o seu comentário. É valioso também esses comentários para que a gente possa aprimorar o que a gente está fazendo. E compartilhe esses conhecimentos, esses vídeos, para que outras pessoas possam tomar conhecimento dessas informações que fazem parte da nova geração da ciência contemporânea. Vamos lá para a Sacada Quântica de hoje, então. Que tal reprogramar sua mente para liberar seu corpo das dores físicas e emocionais? Entenda que o seu corpo, sua mente e seu espírito formam uma unidade. O equilíbrio de um proporciona o equilíbrio do outro. É você quem gerencia os programas que proporcionam harmonia ou dor. Então, escolha harmonizar-se. Olha, nós vivemos numa cultura que é muito comum as pessoas estarem achando que tem algo na dimensão humana que seja mais importante do que o outro. Então, veja bem. Nós somos corpo, nós somos espírito, que é essa dimensão imaterial da existência. Nós somos emoções, nós somos mente. mente, corpo, espírito, emoções. Então, é como se fossem quatro pernas de uma mesa. Então, tem pessoas que dizem, não, você tem que olhar só para o mundo espiritual. Cuida só do mundo espiritual. E o que acontece? Muitas pessoas olham só para a dimensão espiritual e são pessoas que não lidam bem na dimensão material. Pessoas que têm dificuldade com prosperidade, com dificuldade, preconceito em relação a dinheiro. vivem sérias dificuldades no mundo material. E aí, tem aquele que diz, não, você tem que olhar só para o mundo material. Então, você tem que só ganhar dinheiro e a essência da vida é ganhar dinheiro e pronto, acabou. E aí, as coisas vão se resolver se você ganhar dinheiro. E aí, o que acontece? Muitas dessas pessoas têm muito dinheiro, mas eles se desconectaram da dimensão espiritual da existência. E muitos deles, mesmo tendo muito dinheiro, dão um tiro na cabeça. Então, há uma desconexão. Por outro lado, a pessoa não cuida da qualidade dos seus pensamentos e não percebe que está criando a sua realidade a partir dos pensamentos repetitivos que estruturam as crenças diárias. Por outro lado, tem aquelas pessoas que simplesmente ignoram a importância do gerenciamento das suas emoções. E aí, as emoções mal gerenciadas, elas se transformam em venenos, em toxinas para o seu corpo, que levam você a adoecer. Então, o conhecimento da ciência moderna, que é exatamente o que a gente procura transmitir, é exatamente reconhecer a importância. São quatro pernas de uma mesa. Então, se uma perna está mais fraca do que a outra, essa mesa vai se desequilibrar em algum momento. Então, imagine se você, corpo, mente, espírito, emoções são as quatro pernas da sua mesa. Então, qual é o equilíbrio que você está proporcionando a você mesmo nessas quatro áreas? E quando eu falo de espiritualidade, eu não estou me referindo necessariamente a uma religião. Não tem também nada contra a religião, contanto que você entenda que a religião é algo que precisa ser um veículo da sua transformação. Não pode ser só uma coisa que você tenha conhecimento ali, tenha informação sobre algo que lhe disseram que era certo ou errado, e você apenas acredita e não faz isso um veículo da sua transformação. Espiritualidade é algo que vai além, inclusive, da religião, porque às vezes as pessoas têm religião, mas a prática da pessoa é desconectada e ela não produz benefícios, às vezes nem a ela mesma, em função de crenças limitantes. Então, a proposta é, veja essas quatro pernas da sua mesa, da sua existência, da sua dimensão humana, qualifique todas elas sem achar que uma é mais importante do que a outra, porque esse equilíbrio é que vai colocar você, digamos assim, no alinhamento com o seu propósito, com a possibilidade de você se conectar à sua missão de vida e gerar benefícios para você e deixar o seu legado para as gerações futuras, para os seus familiares, enfim, para a humanidade como um todo. Reflita sobre isso, se gostou, deixe a sua curtida, põe em prática, veja se isso faz sentido, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo e se você quer se aprofundar, aquela pessoa que está em busca de conhecer-se cada vez a si mesmo para se melhorar como pessoa em todos os níveis, em fevereiro eu estarei lançando a nova turma do meu método salto quântico e quem sabe você queira estar conosco fazendo parte dessa jornada de evolução e transformação. Amanhã tem mais uma sacada quântica para você. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau!